Que a coisa ficou séria Fala pessoal, aqui é o Dan Hoje temos a análise do Yagdron Y2 É um Beda Hasbro do sistema Burst e do sistema de camada dupla, Dual Layer Na versão da Takara é chamado de Yggdrasil Yggdrasil, a árvore da vida na mitologia nórdica Yagdron está presente na primeira temporada do anime E seu dono é Yugo Lansui Blader que faz parte da equipe dos Espadas Flamejantes Comandada por Zender Chakadeira Temos aqui o Layer do Yagdron Y2 É um Layer bem compacto Cheio de pontinhos de impacto O que é muito bom para combos de defesa Além disso, ele tem ótimas lombadinhas Que faz ter uma boa resistência a Burst Praticamente, eu dificilmente, melhor dizendo Vi esse cara eclodir no combistock O disco de forja é o Gravity Gravity é um disco de forja bem pesado para sua época Que ainda é bastante utilizado no formato Burst Classic O interessante é que o formato do Gravity combina bastante com o formato do Yagdron O Driver é o Survive É um Driver de resistência Simples, básico É um Driver com a pontinha afiada Só lembrando que na versão da Takara Não é esse Driver É outro Driver É o Yudin É um Driver que tem uma ponta especial Com material especial Com o POM Que diminui o atrito Da ponta com a Arena Assim o Bay ganha mais resistência Mas como a Raspberry estava cautelosa Logo no início do jogo Então estava investindo menos Por isso que esse Bay veio com o Survive Temos o Yagdron Y2 Gravity Survive Temos o Yagdron Y2 Gravity 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 Temos o Yagdron Y2 Gravity